Não, eu tenho muito medo, realmente, assim, não é nada muito demais. E falar pro seu filho também, tomar cuidado e tal. É, eu fico de olho, ele tem um celularzinho, ele tem o Insta, mas eu olho tudo, né? Porque hoje em dia, meu, a gente nem imagina o tanto de louco que tem, né? Tem, ele entra nesses joguinhos online de Roblox e tem umas conversas. Eu já expliquei pra ele o que é pedófilo, que só eu posso ver o pipi dele, a vovó. É mesmo, né? Porque, às vezes, ele tá lá, os caras começam a falar besteira. É, vai saber, né? Então, eu já falei, ó, se falar a palavra sexo, você já me chama, né? Tem, eu fico bem de olho, dá muito medo. Olha a preocupação que eu vou ter que ter ainda, que eu não tenho. Vai ter que ter, porque a vida online, eles são muito ativos. Tem os grupinhos, no próprio jogo, esse Roblox, que é uma cidade, é uma vida, tem tudo lá, né? E pode ter adulto misturado com criança. Com certeza, pedófilos disfarçados, já teve casos. É mesmo? Já, já vi. Tenho uma raiva de pedófilo, então tô sempre... Nossa, tô sempre de olho. É, eu acho que, né, é uma coisa que todo mundo fica louco. Acho que é uma das piores coisas possíveis, né? O cara pegar uma criança que é pura e tal e... É, quem tem filho fica mais desesperado ainda, né? Então, tá lá, né? ...